Música 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 A gente não tem nada que me dizer, não é? Só está. A gente desembola lá, a castanha vem. A minha mãe dessa sangue. Posso, Gino, lá embaixo fotografia? Gino, ouvido, está fazendo o hidritor da hipótona. Aí, vai lá a pontelação. Só um alômar a despeito. Não tem ninguém lá, mas eu estou a gosto. Não, eu não a gosto. Que é só a olhada dele, né? Ah. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Espera. Um ponto de ferro. Não, não, não sabe algo. Espera. Pega a pílula, 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 pílula! Eu não sei. Obrigado.